Pela primeira vez, aquele embrulho na barriga de, tipo, pisar no túnel. Eu que já passei ali nos três fins de túnel, né? O Bruno falou que a novinha que veio ontem é pior do que a nossa novinha. Então, e o pessoal lá não gosta muito dela. Pior de diabrado, assim. Sim. Tentou de tudo, todas as formas que você... E parece que aqui também, né? Sim. Mas, assim, o que eu vou te falar também... Tem a ver com a minha ida lá e não tem. Sim. Só que aí a Tainá falou que tem momentos em que o Bruno mexe com ela. É, ele fala que é ela que mexe com ele. E aí teve uma situação que parece que no chuveiro ela tava tomando banho, o Bruno também, o sabonete caiu, ele pediu o sabonete, aí ela deu, ele passou a mão no bolhaço dela. Eu posso tá muito errado, mas eu não lembro disso aí ter acontecido de verdade mesmo. E se aconteceu completo, né? Foi uma coisa, tipo, assim, tão fora de um nível de maldade que eu não consigo nem lembrar. O que eu tô te contando é porque é óbvio que numa situação entre duas mulheres vai ter uma rivalidade e um homem vai sair com o santo. Sim, exato. Só que, assim, eu também sei a maldade dela, também vi a maldade da Rachel. Mas, assim, elas são novinhas, né? E, tipo, assim, elas têm a mesma idade da Izzy e a Lari, mas a mentalidade é totalmente uma ou outra. Foi bom ele escutar, porque aí ele também consegue entender o que eu senti na hora que as pessoas estavam me falando isso. Tainá não é santa, né? Tainá não é santa. Desde o primeiro dia eu já percebi isso. Sei que ele vai atrás dela. Já falei pra ele, eu tô vendo que tá indo atrás dela. Mas ele nega, né? Como ele vinha sempre me contar que ela era terrível, eu pensei, bom, tá, ele tá me contando. Ele não deve ser tão doente assim, né? Ele não deve estar sendo tão dissimulado. E... Pelo visto, o Túnia ouviu tudo, né? Sim. Pois é. E... Sinceramente, é o que eu ia te falar desde o início, quando tu me deu ponto de fala. Tipo, a situação foi colocada num contexto completamente do que aconteceu, mano. E é isso que eu fiquei chateado contigo. Chateado comigo? Sim, eu vou falar, calma. Mas tá vendo? Tá de novo invertendo toda a situação pra eu ficar tendo que me desculpar e me justificar. Se acontecer qualquer coisa que te incomodou, eu te peço desculpa. Mas, sinceramente, no meu ponto de vista, não foi o contexto que eu tava colocado. Matou. Eu vejo sinceridade nas coisas que ele fala, só que eu também tenho muito medo de ser feita de trouxa. Essa é a nossa grande diferença. Eu fazia, brincava com todo mundo, na frente de todo mundo, na tua frente, falava do Matheus, eu tô frente. Mas eu fiz isso atrás de você. Eu brincava contigo na sua frente. Quando eu não brincava contigo na sua frente. Passava a mão dela no banho, passava a mão dela. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Não da forma que foi colocada. Não aconteceu. Você pode acreditar em mim, mas você tem o seu jeito de pensar. Eu não tô, tipo, mudando o seu jeito de pensar. Eu não acredito, porque não é só o meu ponto de vista. Eu via ela indo atrás de ti, eu via tu indo atrás dela, tu negava, eu via que eu tava louca, que ela que era terrível. E depois todas as pessoas me falavam a mesma coisa. Tá bom. E várias pessoas me contaram. Você acha, então, que pelo túnel ter proposto esse date não tem nada a ver? Não. Não sei em quem acreditar. Não sei. E, porra, eu tava com muita saudade de te abraçar. Não é sério, é verdade. Eu tô dormindo sozinho lá. Tá difícil. Não, não tô julgando você. Tipo, eu vou até na sua torcida no jogo. Mas, eu juro, você faz muita falta no meu dia a dia, cara. Juro pra caralho. É, reencontrar com a B são vários e vários dias juntos. Então, não tem nem como você não sentir saudade, tipo, da presença da pessoa, tipo, de abraçar a pessoa, porque a gente era muito próximo, cara. Eu tô olhando no seu olho, cara. A gente viveu vários e vários dias. Tipo, eu nunca voltei com sensibilidade contigo. Nunca. Então, tipo, isso eu acho que poderia contar, tá ligado? Quando você fosse ouvir o meu ponto de vista. Meu Deus. Não, você veio porque eu também, né? Você não tinha conta. Pior é que eu tava com saudade. Mas é uma saudade misturada com ódio. Não sei explicar. Não, gente. Não. Eu vou manter o mesmo combinado. Eu sabia que o date ia ser mais pra apaziguar a situação e eu consegui expor do que de fato pra resolver tudo, porque é um tempo muito curto e eu já tinha essa ciência já, mais ou menos que isso aí, iria se resolver não resolvendo. Confusa. 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 Confusa, precisando de um momento de mais tempo com ele pra explicar também algumas coisas. Então, sim, acho que falta ainda mais conversa. Tchau. Tchau. Obrigado.